Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Daniel do canal InfoCotidiano E hoje nós vamos criar aí o nosso telinha de cadastro de entidades, beleza? Então para que nós possamos fazer aí a inclusão, a alteração, as pesquisas E deixar tudo bonitinho para a próxima fase do nosso sisteminha Bora lá, após a vinheta Ele vai estar herdando aqui o botão inclui No botão alterar, se você perceber Nós vamos lá no plano de contas e vamos lá no altera Então ele faz uma validação Nós vamos fazer a mesma coisa Observe que ele está antes aqui da herança, do Enrite Então ele está aqui, do altera, nós vamos colocar aqui Tem um registro selecionado, beleza? Do botão apagar Vamos lá Mesma coisa aqui no cadastro de plano de contas O botão apaga Nós podemos copiar tudo aqui, ó Depois nós ajeitamos lá Beleza No botão salva E botão cancela Vamos aqui no botão salva Vamos copiar tudo aqui E a mesma coisa o cancela aqui E nós vamos mudar aqui no altera Pan Que só tem um edit código Que ele está verificando Vamos colocar uns edits aqui Podemos aproveitar daqui? Podemos A gente vai aproveitar o máximo de código Para ganhar tempo Tá? Então Vamos lá A descrição Nós vamos mudar para nome E aqui nós vamos mudar para telefone Mesma coisa Opa Mesma coisa aqui O edit descrição Vai ser EDT nome Tá? Do telefone EDT Telefone No altera aqui Ele vai estar fazendo a validação do EDT código Tá? Então o EDT código aqui está com o mesmo nome Um apaga Ele está verificando O STR2int Código Se ele foi informado ou não Confirma a inclusão do registro Tá? E aqui observe que ele está pegando o plano Você vai falar Daniel Mas nós não declaramos o plano Como que faz essa declaração? Você vai observar aqui no nosso formulário de cadastro Aqui De conta Que está escrito padrão aqui Porque acho que nós não mudamos Nós temos lá em cima A classe conta Tá? Mesma coisa Nós vamos colocar aqui no nosso cadastro de entidade Nós vamos lá em cima em VAR E vamos escrever aqui Entidade Vai ser igual a T entidade Tá? Só que como ele não está declarado aqui em cima Class Entidade Tá? Nós temos que ele declarar T entidade Beleza? Vamos colocar com E maiúsculo aqui Agora nós fomos lá no onCreate No evento OnClose OnCreate E vamos determinar assim Entidade Ela vai ser igual a T entidade.create Beleza? E agora no onClose If Assign Entidade Then Free and new Entidade Beleza? Nós vamos fechar aqui Automaticamente aqui Por exemplo No altera Ele está herdando lá No apaga Aqui não vai ser mais o plano Vai ser a entidade Tá? Aqui nós temos um objeto plano Se você quiser deixar sim Tudo bem Você fala Ah Daniel Mas eu queria deixar Como O entidade Não tem problema É só você criar como O entidade Nós criamos apenas como entidade Então aqui Entidade ID Entidade Tá? Beleza Se nós viermos aqui agora No salva Lá na classe De contas Aqui o botão salva Para ver Copiar tudo isso daqui E Nós vamos colar aqui Então salva Agora para ser mais fácil Nós vamos selecionar tudo Clicar aqui Nesse bloco de notas E aqui nós vamos definir como Entidade Qual que vai ser? Entidade Opa! Está errado aqui Vamos de novo Seleciona E Entidade ID Entidade Entidade Nome Entidade Telefone Mesma coisa aqui Tá? E o código está certo Aqui nós mudamos para nome E aqui nós mudamos para EDT Telefone Aí de entidade aqui Ele vai Se tiver alteração Ele vai jogar alteração Se for incluir Entidade incluir Beleza? Fechou E E o cancela E o cancela Planos Contas Cancela E só está herdando Na realidade eu copiei Errado aqui E se cancela Só está herdando E não está fazendo mais nada Fechou Uma outra coisa aqui Na nossa classe No plano De contas Se você Vier Vir aqui Nós temos Um double click Aqui Tá? E esse double click Nós vamos Também Nós vamos copiar Para a nossa classe De entidade Então nós Clicamos No db grid E aqui No double click Nós vamos colar E vamos mudar Obviamente Seleciona aqui Tudo que for plano Para a entidade Legal? E vamos mudar aqui O ID plano Ponto value QR pesquisa Esse QR pesquisa O nosso aqui Clicar duas vezes Vamos criar aqui O paertes Ativei ele aqui Deixa eu Dar aqui E ver se ele aceita agora Beleza Aceitou tudo bonitinho A partir de agora Eu vou selecionar O QR pesquisa Vou ativar Ativou Então aqui É QR pesquisa ID Entidade ID Entidade Nome Telefone Legal? Aqui nós mudamos O nome do edit Para nome também E esse combo Vai passar a ser Telefone Que é esse campo aqui Vamos alinhar Vamos alinhar Opa Vamos alinhar aqui Ctrl S Vamos compilar Tirar esse De vírgula Daqui Que eu não sei Por que veio Olha só Aqui deu um erro Na classe Entidade De TZ Query Tá Se nós Viermos aqui Em outra classe Se você clicar Na classe Na classe de entidades E compilar Então vamos lá Incluir João Telefone 123 Salvou Ele deu um erro Na coluna ID Entidade Ele Filled list O que que tem de errado Aqui Nessa classe Entidade Observe E aqui No insert Entidades Tá Vamos dar um Find Contas Aqui Vamos lá Tá errado Já Aqui é Entidades Nesse Update Tá Aqui é A mesma coisa No delete Beleza Aparentemente É pra tá solucionada Agora Eu vou voltar Que eu tirei aqui Pra testar Salvar Incluir Incluir João Telefone 123 Salvou Vamos cadastrar Outro aí Daniel Telefone 321 1 Vou clicar Vou clicar Duas vezes O Daniel Ele pediu Pra alterar Colocar Moraes Salvou Vou apagar O João Aqui Apagou Vou incluir O Marcelo 321A Beleza Então Terminamos aí O nosso Cadastro De Entidades Bom Então Nós Terminamos O nosso Cadastro Eu espero Que você tenha gostado Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau